Vamos pro... Vamos assistir um bagulho, porque eu vou comer. Vamos ver o bagulho dos Xvideos. Não, calma. Deixa eu explicar. Calma, 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 calma. A gente não vai entrar no site do Xvideos. A gente vai ver a história do servidor deles, mano. É, é bom explicar. Como é que eu procuro, né, mano? Não é nem legal escrever isso, mano. O Xvideos pode estar destruindo o planeta. Como surgiu o Xvideos? Fui parar no Xvideos. Caralho, que porra é essa, mano? É, procurar servidor Xvideos, mano. Não, não fiquei sabendo do teu canal no Xvideos. Que porra é essa, mano? Caralho, calma. Tutorial da punheta. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Muita coisa. Vamos ver o dono dos maiores sites adultos aqui, mano. Pode ser? Pode ser, mano. Do fato dos desconhecidos. Brunhas desconhecidas. Eu fui atrás de cobre e encontrei. Foi a ouro, mano. Dono do Xvideos, quando vocês nascem com seu cedilha, mano. Nasceram, ó. Aconteceu isso, ó. Meu Deus do céu, mano. Tem 23 views. É isso aqui mesmo que eu quero ver. Isso daí foi quando vocês nasceram, ó. Aconteceu isso, ó. É bom que ele explica a piada, mano. E eu também, mano. Não me livro dele. E eu também, não me livro. Isso daí foi quando vocês nasceram, ó. Caralho, mano. Digam piadas. Vamos ver isso aqui do Fetos Desconhecidos. Ver um idoso falando sobre isso não é legal, mano. Mas vai ser. Fizemos um vídeo incrível sobre as pessoas mais ricas que já viveram. Nele, notamos que o motivo da riqueza foi mudando conforme o tempo. Primeiro, os mais ricos eram aqueles que detiam mais ouro ou produtos muito desejados pelas pessoas. Como o sal, por exemplo, conforme o tempo foi passando, aqueles que possuíam outros materiais importantes prosperaram. Como o petróleo ou o aço. Mas hoje não é, mano. Os clienteiros de hoje, como Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, tem um grande poder no mundo virtual e das tecnologias. Um lugar que alguns de nós passam mais tempo do que no mundo real. E esse mundo virtual se tornou um local tão importante quanto o ouro e o petróleo. E dessa maneira, a internet virou também um tipo de sustento para muitas pessoas. O novo ouro, chamado Golden Shower. Uma maneira de gerar fortunas. Afinal, é possível encontrar de tudo na rede mundial de computadores. Tudo o mesmo. Hoje eu te conto a história de um homem que fez fortuna na internet. Assim como muitas outras pessoas da nossa geração. Mas de um jeito bem diferente. Meu nome é Ivan Lima. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O que é Golden Shower? Não sei, mano. Feras Anton. O meu pai aí. É o empresário que mora no Canadá. Nascido na Síria, ele se mudou ainda jovem para o país norte-americano. E junto com seus pais, foi viver na cidade de Montreal. Tinha uma vida normal e chegou a se formar em engenharia. Mas antes de pegar o diploma, já vinha estudando um jeito de ganhar dinheiro na internet. Ele percebeu que o mercado de vídeos adultos estava crescendo de uma forma incrível. Então, ao lado do seu irmão e mais alguns sócios, em 2005, começou a produzir filmes pornográficos. A produtora, de nome que nós não podemos citar aqui, porém muito famosa no mundo inteiro, é um trocadilho com a palavra inglesa brothers. Acontece que devido ao sotaque, imigrantes de países árabes costumam pronunciar as palavras um pouco diferente. E dessa brincadeira, nasceu o nome da maior produtora de vídeos adultos do mundo. O primeiro produto, se é que podemos chamar assim... O que tem de Brothers in Pornhub, mano? Foi focar em escolher mulheres com uma parte específica do corpo muito grande. Será que é a cabeça, mano? Pois, por exemplo. Será que é o QI, mano? A segunda se trata de um termo muito famoso na internet. Melf. Também não podemos traduzir literalmente esse termo pra você. Embora acredito que muita gente já conhece essa sigla. Não. Explicando assim, mais delicadamente, se trata de escolher atrizes um pouco mais velhas, acima dos 40 anos, que já aparentam ser mães. Embora pareça bem estranho tudo isso... Nossa, chat, agora que eu lembrei, mano, tô passando mal. Preço ver um vídeo aqui, tá? Vou ter que encerrar a live, galera. Só rapidinho, tá? Cinco minutinhos. Às vezes até menos. Já volto. A verdade é que o site da produtora simplesmente bombou. Enquanto os outros sites... Nossa, imagino que o que bomba. Qualquer tipo de produção, sem controle e sem nenhum, digamos, foco em um nicho de mercado. Feraz Anton percebeu que seria melhor segmentar os sites, focando em tipos diferentes de conteúdos. Ele começou a criar mais páginas. E nessas páginas, cada uma direcionada a um certo tipo de postagem. Ela cobrada a assinatura, finalizando... Cinco minutos, o cara é uma máquina. ...gostava de um conteúdo específico. A expansão foi muito rápida. Dois anos após a abertura da empresa, em 2007, o grupo liderado por feras já era o maior da internet. Em 2010, já dono de um vasto império erótico, o empresário decidiu vender as empresas dele para outro grupo chamado... Os cabazos compraram o site pornô, mano. Geek. Liderado pelo alemão Fabian Tillmann. Pela generosa quantia de 140 milhões de dólares. Nossa, tá barato. Feras ainda continuou trabalhando na empresa. E sem saber, tinha acabado de fazer um dos melhores negócios do mundo. Isso tudo porque, pouco mais de dois anos depois de negociar com os sites, o alemão acabou sendo preso por evasão de impostos. Ele já havia mudado para a Bélgica, algodando suas contas fiscais. Porém, foi preso e extraditado para o seu país de origem. Tudo burro. É verdade, é só você só de graça. Ele conseguiu pagar tudo o que devia de impostos. Ele teve que vender a MindGeek. E adivinha quem foi o comprador? Feras, Anton. Ele pagou apenas 73 milhões de euros. Barato. Para comprar a sua empresa de volta. Fui eu. Mesmo que o euro valha mais do que a moeda norte-americana, ainda assim, o lucro foi muito alto. Isso sem contar que agora a MindGeek e... Agora se chama MindFunk. Porque a ela estavam muito mais evoluídos. Agora se chama MindFunk e assim é muito foda. MindGeek. Como dono de uma empresa muito mais moderna e profissional. Pagando bem menos do que havia vendido. Pouco tempo depois... Não, qual é, meu nome? MindGeek dominava o mercado de conteúdo adulto. E dominava literalmente. A ponto da empresa ser processada algumas vezes por monopólio. Praticamente todos os sites de conteúdo pornográfico que você encontrará na internet são do grupo de felas. Mas não para por aí. O grupo dos felas. Para você ter uma ideia. Até uma parte da Playboy é comandada por esse conglomerado. A sede principal da empresa fica no Canadá, em Montreal. Ela possui representações em muitas nações como Luxemburgo, um minúsculo país europeu, rodeado pela Bélgica, França e Alemanha. As Ilhas Virgens Britânicas. Não são mais virgens. Spoiler. Um país na América do Sul, Chipre, também uma ilha, só que no Oriente Médio e várias outras nações. Uma parceria da Epic. Você notou algo estranho? Não? Se você pesquisar esses lugares, vai encontrar algo em comum entre eles. Além de serem pequenos países, são famosos também por serem grandes paraísos fiscais. Locais em que as leis tributárias são menos rurais. A MindGeek também está no noticiário com alguma acusação de fraude e impostos em outros países em que tem sede. Caralho, tem uma máfia fodida, mano. Caralho, tem uma máfia fodida, mano. No Canadá, que abriga sua representação principal, existe até um sentimento de orgulho por ter a empresa ali. O prédio principal pode ser visitado. É uma pica. É um grande edifício onde mais de mil pessoas trabalham no total, se revezando em turnos. Afinal, a internet não para, não é mesmo? Para você ter uma ideia do tamanho do conglomerado, a MindGeek é uma das cinco empresas que mais consomem internet do mundo. São centenas de sites, cada um com milhões de vídeos. É assim o site. Então pensa o tanto de internet que é necessário para carregar todo esse conteúdo. O principal problema, no sinal... Melhor lugar para trabalhar, mano. Os caras chegam lá, tá ligado? Que isso, Jorge? Tá vendo por... Não, mano. Tô trabalhando. Tô vendo aqui se o site tá funcionando. E essa rola aí pra fora, irmão? Especificamente de um site da rede. Bem famoso. É foda, filho. Mas que também não podemos citar o nome aqui. Porém, a gente dá uma boa dica. Esse site é diferente do conteúdo de nicho, que era o foco no início do negócio de feras. A verdade é que a MindGeek se expandiu tanto nos últimos anos que atualmente trabalha com diversos tipos de sites. Nesse é permitido que os usuários coloquem seus próprios vídeos. E é aí que os processos começam. Primeiro, os atores e atrizes da indústria vivem encontrando materiais seus... E ainda tá com foda, senhora. Que não deveriam estar ali. Segundo, conteúdo... Essa aqui é a parte do bagulho que não podia estar. Os classificados como amadores, que seriam em momentos íntimos de pessoas, que não são profissionais do ramo, também estavam sendo expostos nessa rede, levando pessoas ao suicídio. Mas essa não é a verdadeira polêmica. Embora isso já seja, por si só, um belo de um problema e também de uma injustiça. Bom, acontece que é muito fácil encontrar publicações criminosas nessa rede. O escândalo veio à tona quando um ex-funcionário responsável pela moderação dos conteúdos, em uma entrevista, disse que era obrigado a fabricar desculpas para manter esse tipo de conteúdo no ar, já que dava muitas visualizações. Caralho! E essas visualizações geram muito dinheiro. Em 2018, a MindGeek registrou 460 milhões de dólares. Um número provavelmente bem mais baixo que o real, devido ao histórico de sonegação da empresa. Em 2020, ela foi processada em cerca de 40 milhões de dólares por vítimas de tráfico sexual, que tiveram vídeos expostos na internet. Todos esses acontecimentos dão contornos macabros à história de Feras Anton e da MindGeek. E não para por aí, viu? Primeiro de tudo, é bem difícil localizar informações do CEO da empresa na internet. Para piorar, na lista de sócios, Feras é considerado o mais público deles. Muitos dos donos da companhia, que são milionários por terem uma fatia da MindGeek, não possuem registro na internet, o que para os padrões corporativos da modernidade é muito estranho. O sírio, aparentemente, não conseguiu se livrar da fama, embora a evite a todo custo. Para ter uma vida mais discreta, se mudou para um local nada amigável, o bairro de Cartierville, em Montreal, e carinhosamente apelidado pela população como a Vila da Máfia. Se você não entendeu, eu explico. Acho que... O lugar é famoso por... Só o Sampaio não entendeu. Brincando, brincando. Só falei um nome aleatório. ...sas fortunas de maneira, digamos, legal. Feras construiu... A Feta Bajur. ...estimada em cerca de 86 milhões de dólares. Porém, uma semana após o Magnata colocar o imóvel... Não estou entendendo nada. Misteriosamente, o local foi incendiado por alguém. Nossa, misteriosamente. A construção já havia causado polêmica na época em que estava sendo feita. Para levantar a casa naquele local, Feras teve que desmatar árvores protegidas pelo governo, prometendo plantar a mesma quantidade nas regiões próximas. Vai plantar, vai plantar. O mundo perigoso da indústria pornográfica em que Feras está mergulhado já levantou suspeitas automáticas sobre o motivo daquele incêndio. Que parecia uma maneira de intimidação contra um homem tão misterioso e tão rico. Fato é que as investigações continuam até hoje. Enquanto o milionário do conteúdo adulto continua levando sua vida misteriosa. É isso aí. Eu fico por aqui. Mas antes, eu tenho um recado para você. Principalmente... Caralho, mano. Mas é bem possível que essas merdas aconteçam mesmo. Porque olha só, mano. Para para pensar. Quando tu dá para o público postar qualquer coisa. Principalmente em uma coisa que é mais 18. Tipo no YouTube, qualquer conteúdo mais 18 vai ser bloqueado. Mas se qualquer um pode postar, tá ligado? Um usuário vai lá e posta um vídeo que gravou com a... Principalmente o cara faz isso, né? É muito difícil o guria fazer isso. Normalmente é o cara que é o babaca. Mas ele vai lá e grava um vídeo com a guria. Ela não sabe. Ou às vezes, sei lá. Não sei, tá ligado? Ou gravou e se arrependeu. Ou eles terminaram. Às vezes é um cara que terminou com a guria dele. Vai lá e... E vaza. Que nem aconteceu com a... Com aquela... A Big Brother. Ah, esqueci o nome lá, mano. Da Natália. Que tinha vitiligo. O cara aparentemente batia nela ou coisa do tipo. Ela entrou no Big Brother. Ele foi lá e tipo... Aparentemente ele era fucilmento. E ele foi lá e vazou, tá ligado? O vídeo dela. A da Natália. É isso mesmo. Até no YouTube tem, por não se duvidar. Tem. Pior que tem. Mas assim, ele sai rápido. Pode conteúdo sexual ou educacional? É triste essa indústria pornográfica? Sim, mano. Pior que vazar essas coisas é fusoado. Ah, tu acha? E pior que é, né, mano. Porque tipo... No YouTube, obviamente, não vai vingar, né. Porque o próprio YouTube vai cortar. Mas num canal tipo Xvideos e tudo mais, mano. Os caras vão bombar com o conteúdo do outro. O que tem acontecido bastante. Ele tem diminuído bastante aquela indústria... Tipo, full colorida do pornô. É justamente... Conteúdo caseiro, né, mano. Tem muita gente que tá fazendo. Tem muita gente que tá fazendo o próprio. Tipo, a gente já tem nome aqui no Brasil, a... Bah, vocês vão... A... É lá de Dread, mano. Tem a DreadHot. Tem aquela que tem um podcast lá. Que é... Essa ela era na indústria mainstream e depois criou a dela. Que inclusive brigou com a DreadHot. Aquela que tem um podcast, mano. No Flow lá. Cês tão ligado quem é, mano? AM, AM. Exatamente. Fazer um... Um... Um bagulho mais, tipo, mais humano, tá ligado? Mais fácil de pegar do que... Cara, tu vai pegar aqueles de estúdio, mano. Sei lá, uns prontos. Tu vê que, tipo... Eles colocam full cor. Full cor chamativa. Que é pra ti não ficar depressivo assistindo. Tem algumas jogadas psicológicas. Pode ver que, tipo... O sofá vai ser um amarelo. A parede vai ser um azul. O chão vai ser um vermelho. Que é justamente pra ti não ficar com aquilo lá na tua cabeça que é depressivo, tá ligado? É igual? Analisa de pornô. Não, mas essa aí é jogada... Isso aí é deprimente. Não era nem deprimente a palavra. Era depreativo. Depreciativo. Isso! Depreciativo. Ué, difícil, né, mano? Parece que é fácil, mas não é, mano. Isso é em qualquer lugar, mano. Sei lá, no supermercado o vinho vai ficar perto do queijo. No McDonald's ou Bob's ou qualquer coisa. Eles vão usar as cores da fome, que é azul, amarelo e vermelho. Normalmente essas são cores chamativas que te trazem fome. Aí pode ver que a mesa deles vai ser, sei lá, amarela. A cadeira vai ser vermelha. São cores vibrantes que te dão vontade de comer, sabe? Tem algumas jogadas assim, mano. Inclusive, as três maiores franquias, pelo menos que conhece pra tudo aqui, aqui no Brasil, a gente tem o McDonald's, o Bob's, o Burger King. Esses três utilizam as cores que eu falei. Vermelho, azul e amarelo na logo. Os três, mano. Papinho estranho de ficar com fome olhando cor. Mas é isso mesmo. Tu olha e tu fica com vontade de comer, porque daí tu vai associando várias coisas. Como o X-Videos mudou minha vida. Mudou a vida de tigreza VIP. Ah, é isso que eu vou ver. Só tem podcast falando... Fiz muito meia nove espanhola. Não era isso que eu queria ver. Cremozinho acabou com a minha... Meu Deus do céu, mano. Ó a terceira... A melhor de todas, Pornhub. Qual é, mano? Qual é, qual é, meu nobre? Do nada um bundão ali, mano. Ô, como é que o YouTube deixa? Aí é foda, mano. Não tem lembre do polandês. Mó rabão do nada. Ela botou de thumbnail, foda-se. Canal... Bom, se bem que tem de tudo, né, mano? Na verdade, que tem de tudo. Do nada um cuzão. Bem-vindo ao YouTube, né? Parece que eu tô no YouTube 2016, mano. Mesma coisa.